Seguinte, meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro apresentou recentemente uma proposta para tentar renovar o contrato de uma das maiores promessas das categorias de base. Eu estou falando do lateral esquerdo, Kaique Bruno, um jogador que particularmente gosto muito e vem se destacando há bastante tempo pelo Cruzeiro nas categorias de base. Ele tem 19 anos de idade e já disputou três partidas pelo time profissional da Raposa. Quem divulgou sobre a possível renovação de contrato do jogador foi o próprio empresário, Bruno Vincentim. Ele é um cara que recentemente tem ajudado o Cruzeiro nas negociações, tem facilitado. Por exemplo, o volante de Adriano também tem o mesmo empresário, é o Bruno Vincentim e o próximo deve ser o lateral esquerdo, Kaique Bruno. Antes de trazermos mais detalhes para vocês, eu peço que deixem aqui o seu gostei, nos ajudem a bater a meta dos 800 likes para este vídeo e também se inscrevam no nosso canal. Galera, desculpa pela enrolação e vamos voltar a falar sobre o Kaique Bruno. O jovem que chegou até mesmo a ser relacionado para o último jogo do Cruzeiro neste domingo contra o Sampaio Correia, porque o lateral esquerdo, o Matheus Bidu, não estava disponível. E o Cruzeiro decidiu dar uma oportunidade de pelo menos levá-lo para o banco de reservas, caso o Rafael Santos não tivesse disponibilidade para terminar os 90 minutos dentro de campo. Nesta terça-feira, dia 24, o empresário do atleta, Bruno Vincentim, falou que o próprio Cruzeiro teria já apresentado uma proposta para renovar o contrato do lateral esquerdo. Ele não falou se aceitou ou não, mas possivelmente as chances são muito boas do Kaique Bruno continuar. Renato, você gosta do Kaique? Cara, eu acho um excelente lateral esquerdo, eu acho que tem muito potencial. Na temporada passada ele só não teve rodagem porque o Matheus Pereira estava conseguindo uma sequência no time principal. Por sinal, Matheus Pereira tem feito uma boa temporada lá no Guarani, sendo o titular absoluto. Hoje nós temos o Bidu, hoje nós temos o Rafael Santos e aí acaba complicando que o Kaique Bruno receba a oportunidade. Olha só, o Bruno Vincentim ainda comentou do contrato jogador que foi feito na gestão do Wagner Pires de Sá, que é aquele famoso contrato de cinco anos que só é válido por três primeiros anos. Então o Cruzeiro já corre para tentar renovar o contrato do atleta e deixar tudo regularizado. Olha só as palavras dele. Kaique é uma grande promessa e está na transição de seu contrato. Infelizmente é aquele modelo de cinco anos que fizeram, em que apenas os três primeiros anos são válidos para fora do país. Disse o empresário. O agente de Kaique afirmou que já houve uma procura do Cruzeiro para estender o vínculo do atleta. O Bruno Vincentim e os dirigentes do Clube Celeste negociam uma possível renovação. Ou seja, tudo muito bem encaminhado entre as partes para que Kaique Bruno continue no Cruzeiro. É um bom lateral e eu afirmo para vocês, se precisar, não hesite. Não precisa improvisar jogador na posição. Pode colocar o Kaique Bruno que ele vai dar conta do recado. Ele jogou em três oportunidades e nas três oportunidades ele deu conta. Eu gosto do jogador, tem muito talento e na hora certa ele vai sim ser utilizado pelo nosso treinador. Quem sabe a oportunidade aparece, porque o Kaique Bruno tem crescido cada vez mais e mais no time sub-20 e tem chamado bastante atenção de quem acompanha as categorias de base do Cruzeiro. Uma excelente notícia para a Nação Celeste que recebemos agora há pouco do jornal O Tempo é de que a nova proposta apresentada pelo Cruzeiro agradou o staff do Daniel Júnior que vai diminuir a sua pedida inicial, vai entrar em acordo com a diretoria do Cruzeiro e acabou ficando meio termo. O Cruzeiro ofereceu tal, ele pediu lá em cima. Então eles ficaram ali no meio e parece que a renovação de contrato do Daniel Júnior encaminhou muito bem. Eu não posso cravar que eles vão assinar contrato durante esta semana, mas segundo o pessoal do jornal O Tempo, as negociações encaminharam muito bem. Assim o Daniel Júnior vai poder voltar a treinar com o time principal e estar à disposição do Paulo Petsolano na partida de sexta-feira contra o Criciúma. Na minha opinião, uma excelente negociação, a permanência do Daniel tem realmente que acontecer, é um jogador bom, tem se dedicado dentro de campo, tem feito a diferença e por isso ele tem que ser valorizado. Nós sabemos que os 50 mil não são nada no mundo do futebol, mas 50 mil são muita coisa no time do Cruzeiro. O cara tem que jogar muita, mas muita bola para receber 50 mil. E o contrato proposto pelo Cruzeiro é de valorização. É uma coisa que deve acontecer com a SAF em todas as ocasiões. Se você jogar X, vai receber X. Se você conseguir uma produção maior do que esperado, você vai ter um aumento salarial. E o Daniel Júnior, até o momento, galera, não fez nem sequer 50 jogos pelo time principal do Cruzeiro, para receber um salário de 50 mil mensais. Então, concordo com a diretoria, acho que se ficar ali no meio termo de 30, 35 mil, acho que todo mundo sai ganhando, renova o contrato do Daniel e se ele atingir algumas metas que serão estabelecidas em contrato, aí o jogador vai poder sim receber os 50 mil que eram desejados inicialmente. Não temos muitos detalhes sobre as minutas deste contrato, ainda é muito cedo, mas segundo o pessoal do O Tempo, o ponto principal já está muito bem centralizado, que é a permanência do atleta. Ele quer continuar no Cruzeiro. O Cruzeiro quer continuar com o jogador. E quando as duas partes fazem esforço para que isso dê certo, a receita final é o sucesso. A receita, o resultado da receita é o sucesso total. Vamos aguardar e esperar para que Daniel Júnior consiga continuar conosco. Hoje mais cedo, nós trouxemos aqui para vocês um momento exato em que o Rafael Cabral entrava na brincadeira e falava que o nosso treinador, o Paulo Petsolano, era fraquíssimo. Todo mundo sabe da brincadeira que está rolando nas redes sociais. Mas o Rafael Cabral também falou muito sério sobre a gestão que está tendo no Cruzeiro. Segundo ele, o Cruzeiro paga adiantado os salários dos jogadores. Claro que o salário do Cruzeiro é muito menor, então facilitaria muito que os pagamentos pudessem ser, sim, adiantados. Mas mesmo assim, uma gestão responsável, mesmo assim, é um trabalho que tem que ser valorizado pela torcida do Cruzeiro. Porque antes, nós tínhamos três, quatro meses, era jogador fazendo greve, era jogador tendo que ajudar funcionário do Cruzeiro que estava passando fome dentro de casa. E agora nós conseguimos pagar os salários adiantados. Está todo mundo sendo recompensado pelo tempo que sofreu no Cruzeiro durante esses dois anos. Eu estou falando principalmente dos funcionários que faltaram comida na mesa deles. E olha só também as palavras do Rafael Cabral. Abre aspas. Eu voltei para o Brasil e parece que estou na Europa. Na questão de organização, decisões não são tomadas por políticas. São estudadas, tem um staff. O Cruzeiro está cheio de grandes profissionais. Foram as palavras do Rafael Cabral no programa Bem Amigos durante a noite de ontem. Parabéns ao Cabral. Além de elogiar o Paulo Petsolano desnecessariamente, não precisava elogiar tanto assim o Petsolano, ele também elogiou o trabalho, a gestão que está sendo feita no Cruzeiro. A responsabilidade de cada profissional. Eu estou muito feliz com as palavras do Cabral que reconhece o trabalho da diretoria e valoriza nacionalmente em um programa que é visto no Brasil todo para todos saberem que o Cruzeiro está organizado. Que o Cruzeiro vai voltar. E vai voltar mais forte do que nunca. Prestem atenção, meus amigos. O Cruzeiro teve uma arrecadação muito bacana neste final de semana. O Mineirão teve mais de 3 milhões de reais em lucros, que teve que tirar a despesa, teve que tirar também o aluguel do Mineirão. Não todo mundo sabe como o Mineirão é caro, mas já estão negociando para que este valor abaixe, porque ninguém merece um Mineirão tão caro assim. Mas mesmo assim o Cruzeiro teve uma renda bacana, podemos dizer assim. Tivemos uma renda de 1 milhão e 700 mil reais. Mas lembrando a vocês que como o Cruzeiro é SAF, tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, tem que pagar imposto, como é uma empresa, então tem que pagar a parte do imposto. E também tem que repassar uma parte deste valor para a instituição Cruzeiro Esporte Clube. É o que está escrito em contrato. O próprio jornalista Samuel Venanzi falou sobre isso. Eu vou falar para vocês. Tem 1 milhão e 700 mil reais. Se ficar 1 milhão de reais neste jogo já é ótimo. Imagina só. Se o Cruzeiro tivesse uma arrecadação de 1 milhão de reais a cada partida como modante, nós teríamos 18 jogos. Ou seja, nós já teríamos 18 milhões de reais só durante o Campeonato Brasileiro Série B. É uma arrecadação muito bacana se tiver 1 milhão de reais por jogo. Eu acho que já ajuda demais nos cofres do Cruzeiro. Vamos esperar que a nossa torcida continue abraçando desta maneira e que sempre que o Cruzeiro vá jogar dentro de casa, tenhamos o estádio cheio. Tanto para apoiar o time, tanto também para apoiar os cofres do Cruzeiro.